Aí Eu começo rimando microfas Cês sabem que minha mente agora chega e aplica rimas hip hop é o que edifica Suas chopas são caras com as minhas chingas que são ricas Isso que acontece, você nunca entende Por isso que agora o caro é vejo suprie O crime é agradável, mojica das antigas era bom, hoje em dia é lamentável É complicado, se não se funciona, melhor você parar porque você decepciona Até porque, eu vou ter que dizer, me presto óculos, porque eu não quero enxergar você É isso que acontece, quando o Jô não rima, exceto que agora seu final se aproxima Rito a hip hop, se eu não entendi a rima, Jô não é mais avançado que a medicina Pra acabar, o beat finaliza, e com a sua vida hoje o Jô não ele penaliza E vai morrer, vai morrer, vai morrer Olha só, olha só quem sabe a mente simplifica, o óculos aqui pra roubar sua brisa Porque você não prestou atenção, e aqui em cima você não faz o que precisa Olha só como você é otário, a roupa é cara, mas o flow é milionário Podia até te dar alguns trocados, mas se você conhece, eu só em me ser aposentado Decorou, decorou, decorou o beat, decorou tanto que caiu até numa tinta Bic Vai entender esse cabelo roxo, vai sair com o olho parecido, não é meu amigo Tatuou a sobrancelha, balança essa mão, porque ele não tem nada na telha Porque não criou nada com esse dentinho de aparelho Mesmo assim eu vou chegando aqui nesse pentelho Eu só passei um pano no primeiro, tá aqui por caridade mano, olha que fedelo Aqui em cima eu não sou seu amigo, cê sabe que é o ritmo mais sujo que cu de mendigo Nem preciso dar uma satisfação, cê não tem coragem nem tem um coração Aliás cê tem coração, eu tenho alma, cê ganha no desespero e eu ganho só na calma Tô tipo um beck bem pensado, você é tipo um beck ali no chão todo molhado Agora só, pega só essa lição, quem sabe lá na frente cê presta satisfação Cê acha que alguém vai te dar alguma vaga, tipo uma velha tentando sentar no buzão Não, meu chapa, se você tem o dó, é tipo uma velha que tirou a roda e foi pro forró Acabou, acabou, Jornal chegou aqui em cima e ramelou Direito de resposta pra Jornal Vem zerar, levanta a mão, levanta a mão Demorou, demorou, demorou Jornal que chega na rima e esse cara chora A rima agora ele me elabora, com o de mendigo cê só piora Faça um favor, o seu sentiste você deixa lá fora Inaboração, Jornal vai acabar Em cima dessa voz agora eu venho maltratar Ele é milionário, só que paga mico Se fudeu porque hoje não tem o José Rico Isso que acontece, Jornal vai acabar com o bando Rima hip hop e agora eu chego detonando Vai roubar minha brisa, que escroto Nas gotas é você que fica roubando a rima dos outros É complicado, tudo aqui já detona Sabe que agora ele aqui já pressiona Tá fácil demais Pedir conteúdo pra esse cara é pedir demais Então fica na sua, você não entende Rima hip hop e cena é nada atraente Velhinha no busão, sou cabuloso Eu tenho conteúdo e a mente de um idoso Terceiro! 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 Vamos lá, deu um delay pra começar esse terceiro Vamos Primeiramente o voto de Amanda Voto de Amanda vai pra Jornal Agora é com vocês, rapaziada Barulho pra quem gostou da rima do Mojica Quem gostou da rima do Tio Adão Tio Adão classificado pra final Barulho pra batalha